Os servidores públicos municipais querem 10% de aumento. A Prefeitura já sinalizou que não teria como arcar com esses valores. Esse e outros assuntos foram discutidos na Assembleia realizada pela categoria na noite de ontem. Quem vai dar mais detalhes para a gente sobre esse assunto é o Leuvanir Martins, que é o presidente do sindicato. Leuvanir, o que foi definido nessa Assembleia? Ocorre que nós enviamos a proposta dos servidores que é 4,5% de reposição da inflação e a concessão de aumento real de 5,5%. Porém, desde a data que nós enviamos a proposta ao Poder Executivo, até o momento ele não se manifestou oficialmente, nem apresentando contra a proposta e nem manifestando nenhuma posição nova sobre o assunto. Então, diante disso, nós colocamos para a Assembleia o quadro de dificuldades que estamos encontrando para esse processo de negociação de 2017. E diante disso, os trabalhadores na Assembleia de ontem entenderam por bem uma semana a mais de prazo e caso não se tenha nenhuma manifestação objetiva por parte do Poder Executivo, aí juntos vamos definir atitudes que serão tomadas a partir da semana que vem, até porque será no dia 27, com uma data base que é 1º de maio. E a nossa expectativa é de chegar no dia 1º de maio sabendo qual será a nossa remuneração da nossa data base para esse ano de 2017. Por isso, a ideia é de ter o prazo até o dia 27 de abril. A Câmara rejeitou o parcelamento da dívida do FGTS dos servidores. E o que isso pode representar? Algum prejuízo para os servidores? O que isso pode refletir nessa negociação? Eu até vi o Poder Executivo se manifestar nesse sentido, misturando uma coisa com outra. Eu acho que é um equívoco do Poder Executivo. Por quê? O direito ao fundo de garantia sempre existiu desde 1969. Aliás, qualquer empresa privada, se não recolher o fundo de garantia até o quinto dia do mês subsequente, ela fatalmente vai ter problema e corre o risco até de falir. No caso do serviço público, ele é a mesma coisa. O fundo de garantia tem que ser recolhido. E o município sabe disso. E o prefeito sabe disso. Aliás, na campanha de 2012, ele prometeu que nunca mais iria atrasar o recolhimento do fundo de garantia. E, aliás, se elegeu por isso. Então, me salta os olhos ele, primeiro, atrasar o fundo de garantia. Não deveria ter atrasado. A essa altura do campeonato, querer dizer que não pôde pagar por conta de crise, me parece um argumento um pouco covarde. Porque o que houve, na verdade, é falta de racionalização no momento que se começou a crise. Então, não dá para aceitar isso. Em relação ao reajuste, data base tem todo ano. Todo ano o servidor tem direito à reposição dos seus salários. Eu não concordo com este posicionamento do executivo de misturar as coisas. Eu acho que ele tem que dar o reajuste, porque é um direito dos servidores. E entendo também que ele tem que pagar o fundo de garantia, no mínimo, com prazo muito menor do que esses cinco anos que ele está propondo. Até porque ele deve para o servidor. Ele deve para os trabalhadores do município. Em momento algum, ele perguntou para o servidor se ele topa receber o que ele tem de direito em cinco anos. É com esses que ele deveria negociar. Não mandar um projeto de lei para a Câmara querendo pagar uma dívida em cinco anos. O trabalhador não pode esperar isso. Muito obrigada pelas informações. Priscila Zambolim para o Jornal da Educativa.